É que estamos com um cara no time de novo Ah, esse cara que se vende Cadê o avião? Tá aqui Ó, a gente pode descer na base militar Ou lá no Novo Repnoy Não, vale, melhor a gente descer antes disso, velho Vai cair mó galera lá Descer onde, então? Vamos cair antes desse novo Repnoy aí, ó Naquelas casinhas que tem ali, ó, tá vendo? Qualquer parte daquelas casinhas ali Se a gente cair naquelas bases ali Vai ter muita gente Partiu? Não, ainda não Quem é aqui em cima ali? Quem é aqui em cima, velho? Pode ser Desce direto, galera W direto, pra baixo Ali tem tipo um stone range ali Vai, tipo, descer direto aqui no 150, né? Isso, isso, isso Direto no 150 Beleza Mas tem umas paradas boas aqui, mano Tem alguém indo embora aí, hein? Não, não Eu tô aqui Eu tô mais na frente Porque eu acelerei Acelera aí Nossa, eu acho que eu caí num lugar bem bosta, mano Eu sei que tinha umas casas da hora aqui, não Eu caí certinho que eu sou pica Você é o melhor, velho Sou muito seu fã Corra, caí certinho, mano Ah, caí com o mito Caí com o mito de roubar a casa dos amigos Caramba, caí em cima do... Nossa Caí com o mito de roubar a casa dos amigos, velho Foda, nego Nossa, já peguei aqui uma Nossa, 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 nossa Nossa Que tipo... Nossa Filha da puta Meu Deus do céu É muita arma Que coisa linda, velho Mano, na moral Vai, moleque O próximo é seu Vai, vai Vou nem andar Vai, vai Vou ficar quieto aqui A mochila Meu Deus, mano Meu Deus, velho Meu Deus What the fuck is happening, man Já tô com duas armas Já tô com uma mira laser Putz, grila Que sorte, mano Já vou apertar B Pra disparar quando... Beleza, mano E é só uma mochila agora É só uma pistola mesmo, cara Só pra ter alguma coisa Irrazável Nossa, velho Já tô com duas armas Muito grande aqui já Fih, cê é louco Parabéns, mano Tipo, umas três vezes já É, parabéns mesmo, cara Você é um cara O que? Cadê vocês? Deixa eu ver Ah, cês tão pertinho Tem nada aqui, né, Didi? Acabou já, né? Ah, aqui tem uma... Uma ligadura Não tem ligar mole, não? Mano, mas eu... Cara, eu contei aqui Juro que eu contei internamente aqui 3, 2, 1 Pra alguém fazer essa piada Cê é louco Capacete nível 2 Ah, a piada é boa, né? Parabéns mesmo, cara O que que é isso, gente? Uma pessoa espirrando? É, ué Não pode espirrar, não? Lixo Acho que nunca ouviu ninguém espirrando, pô Não, acho que não dá pra pular essa parte, não Vou tirar aquela Olha o penhacho que eu tô descendo Vai ser legal filmar isso Nossa, o Gery morreu de novo Já era Valeu, Gery Olha como eu fiquei preso aqui Ai, que focozão Capacete nível 2 aqui, galera, onde eu tô Pia, eu não consigo me sair de onde eu tô Meu Deus, eu tô ferrado Que sensação estranha Didi Oi Vamos ali naquelas casas ali com o Gery, mano Casa, eu vou morrer Casa Ué, ali pra cima, ali, ó Ah, o Gery caiu lá em cima, sozinho, né? É, normal, né, mano? Sim Sim, peguei arma pra caramba Oxi, 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 oxi Vou morrer, vou morrer, morri Ah, Gery O Gery se jogou, mano Ah, Gery, mano Não tinha como, mano Não tinha como, Gery Tem um caminho ali, ó Tá subindo pelo caminho, cara Meu Deus Mata o revive, Gery, o Didi Não, eu tô com um keep it Não, levanta ele, cara Levanta ele, pra Senão não tem graça o gameplay, mano Lógico que tem Matar ele é a parte mais engraçada da gameplay E roubar as armas dele Por que tá cheirando meu cu? Porra, nego Ele é grande, ele é grandão Ele é grandão Ele é grandão O Gery sabe que a gente tava subindo Ele se joga pra baixo, cara Na moral Ah, ele se joga pra quê, mano? Cara, é mais animal, velho É porque eu comecei a descer, mano E aí não tinha mais caminho de volta Nossa, na moral Ah, tá Ah, até por aqui dava pra ele descer, Vini Aqui Esse canto aqui, ó Não, é o Gery, né, cara O moleque, porra Tem paciência, não Tô com quase a vida toda já Com kit médico aqui Tô cheio de arma Pra mim esse é o melhor Tô cheio de arma Tô cheio de arma Precisava gastar um kit médico agora Mas é o melhor Tem ninguém lá em cima contigo, não, Vini? Ô, Gery? O que foi? Ninguém desce lá contigo, não? Não Maravilha Maravilha Vou lá em cima lá então Tinha mais coisas lá? Você deixou mais coisas? Deve ter deixado, com certeza Ué, não Aí onde o Vinic está Eu não peguei nada Vai lá em cima Você pegou tudo lá em cima? Lá em cima eu peguei Tu pode ir lá, mas Se você já pegou, pra que que eu vou lá? Peguei duas armas, peguei Bala pras duas armas, peguei mira laser Peguei uma calibre 12 aqui, se eu quiser também Tem um capacete aqui, ó Nível 1, mas tem aqui Ah, nível 1 Eu não tenho capacete não, então pra mim Seria da hora Pô, gente, tá do lado do branco Do bagulho Ih, é, mano, do latinho, mano Ledinho, ledinho Pra onde que nós podemos ir agora? A gente tá aqui A gente podia ficar parado A gente vai ter que ir pra frente Naquela parte das casas ali Você quer tentar subir ali na casa Onde já ele tava, Didi? Ou você acha que não compensa? Não, ele falou que já limpou tudo lá, então Então o bagulho é pra cá Isso, bora pra aquelas casas lá embaixo, lá Isso, exatamente Vambora, moleque Bora por aqui Ah, partiu, parceiro Partiu, parceiro Deixa eu ver aqui Isso aqui vai dar ruim, hein? Será, mano? Ah, é, vai dar ruim Vamos descer direto nas caras É não, vai dar assim, ó Tem aqui, ó Tem um caminho aqui, ó Ah, eu tava falando de gente, mano Não tava falando de descer rampa, não Rampa? O que que tem rampa? Tô de olho, mano? E nos telhados Pra ver se não tem ninguém Ah, no telhado Vai ter gente no telhado Vai ser Beleza, já é ali Não no telhado Pô, tem um carro lá, ó A gente achou Aconteceu um carro, eu acho Mano, eu acho que não tem ninguém pra cá, hein? Pra esses lados aqui, velho É, me parece Me... Não Minha carro lá tá ferrado Vamos lá Ah, tem uma mochila aqui, hein? Pô, a mochila é boa, mano É bem legal mesmo Tem uma besta aqui, hein? Me dá um Elgele Já tem o Didi Já Isso aí Beleza Então tá mochila aqui Ah, pega lá, Zé Mira, laser Mochila? Cadê? Ah, tem uma... Ué? Pô, beleza Mochila, chuchu Mira, laser Tem duas armas Porra, aí eu tô equipada Tem uma... Duas aqui no banheiro Se eu estiver precisando de mais uma Precisa fazer xixi, na verdade Entendi, cara Mas tudo bem Beleza Tô com... Essa 12 é boa ou não, né? Essa 12 é aquela que carrega um por uma, né? Ah, que merda Ah, merda Ah, merda Nós precisa agora Nós precisa Colete Ah, colete É, mochila nível 2 aqui onde eu tô, hein? No posto Ah, não acredito Não acredito nisso Ah, não, mano Não, 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 não É brincadeira O que, cara? Ah, deixa pra lá Oxi Cagou? Cagou, é isso? Fez xixi na calça, com certeza Cagou, se foi? Ai, ai Não, não, não Tô bem aqui com a minha mira 4 vezes Ué, viu não, Vini? Hã? Não viu a mira 4 vezes? Não, não vi não Porra, bem de zureta mesmo, né? Esse moleque Aqui, DJ Aqui Ah, moleque, muito lindo Muito obrigado Valeu, valeu Pô, também a gente Deve ter deixado o Gelli morrer, né, cara? Viu? Falei, mano Meu Deus Quanta mochila e granada e mira laser Mochila nível 2 Nossa Top Nossa senhora O que que é isso aqui? Punho dianteiro Deixa eu ver se eu rolo um punho dianteiro aqui Ah, peguei aqui, ó Peguei uma mira 2x, mano Tá bom Melhor que nada Só falta uma arma É boazinha essa mira 2x Não é ruim não essa mira 2x Mas é 4x Tá bom, a gente já entendeu já, cara Cara, de sorte É boa, né, cara? Fazer o que? Não é, cara, muito legal Você merece as melhores Tempo, né? Ah, um carro aqui Um carro aqui Um carro aqui Opa Passou, 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 passou Fica ligeiro Fica ligeiro Fica ligeiro Fica ligeiro Você que atiu nele, Gelli? Sou eu Puta que pariu, Gelli Deixa passar, mano Deixa passar o cacete, meu irmão Esse jogo é pra matar Tem que matar Ah, puta que pariu É, mas é um jogo de estratégia, meu querido Nessa também não Aí eu falei, mas Se a gente tivesse deixado ele morrer Aí tem gente vindo aqui lá de cima lá da montanha Já sabe que a gente tá aqui, entendeu? Vai ficar stalkeando E a gente vai só tomar na Só no bocão Já virou, Gelli? Já virou Já virou Tá Onde ele atira Nada, mano? Não, os caras tão lá, mano Tão lá onde? Eles tão do outro lado da ponte Eu só não sei se eles vão conseguir achar um ângulo pra matar a gente Ah, e agora os caras ficam marcando lá do outro lado da ponte, mano Exatamente Agora a gente tem que passar pro lado de lá E aí, como é que a gente faz? Sensacional, Gelli Você é o cara do time, mano Parabéns Ele deixou o cara ir embora, mano Porra, eu me escondi pra deixar os caras passarem O jumento vai e atira, mano Na moral Ah, o que é que é que tinha também Poxa, passaram ele e nem atirei, mano Puta que pariu, viu, mano Nego burro do caralho Puta nego burro, né, cara? Pior que eu não tenho uma porra de uma arma decente Mas relaxa, ele tem uma mira 2x Ah, mas a gente tá no azul ainda, mano Eu vou fuçar umas casas aqui pro lado também Tô nem aí Não vai que os caras cansam e vão embora A gente fala que a gente não vai pensar, não Vai pra onde, Vinho? Vai pra cima? É, vou pra esse lado aqui que tem umas casas Deixa o Gelli aí brincando com os caras Daqui a pouco ele morre, aí os caras vão embora É, tem 3 minutos ainda Pra poder Fechar Dá tempo Ah, tem umas casinhas aqui, né Que nível, mano? Nível 2 E óbvio que se fosse 3, você nem ia perguntar Que lixo Vamos escolher nível 2 Isso é nível 3, né Ó, ninguém tá com colete não, né? Ou alguém pegou colete Deixa eu ver Eu tô sem colete, mano Não peguei colete também não, mano Eu tô sem... Ahn... É, eu tô sem colete É, sem colete Compliqueiro Mas eu dei dano nos caras lá, mano Isso eu dei Deu, deu sim, Gelli Ah, deu sim, mano É, arregaçou Tá muito top, moleque Eu acho que você matou uns 3 ali É engraçado Eu até estendendo Porque eu olhei pro contador ali De player jogando Pô, baixou pra 10 De nada De 60 pra 10 Você deu um tiro e já baixou É, deu um tiro Ativou a bomba toda Ué, mano Eu tenho um alvo vermelho Aqui no meu mapa Que alvo vermelho Virou lá grávida Nice É, cara Eu acho que esse maluquinho Ele marcou o mapa Só que não sei pra quê, né? É, eu também não entendi não, mano Acho que ele marcou Pra mostrar onde ele queria cair É, ele que cai lá A gente tá ligando, cara Tá, a gente já tem carro, mano Pra garantir nossa fuga? Temos Temos 5 carros aqui, cara Você achou? Você achou, por acaso? Tô perguntando Porque aí eu vou começar a procurar Então procura, então Porque falta 1 minuto e 30 Não sei se vocês sabem Não, não sei não, cara Mas agora eu tô mais, né? Um cara mais Inteligente Que eu já sei Isso Não é inteligente É consciente Não, mas inteligente, pô Ué Por que você ligou pra Intel? Ficou mais Intel inteligente? Putz Tá bom, cara Ai, meu Deus do céu, véi Na moral Patati patatau Isso é como? Nossa O bagulho já, hein? Atravessando a ponte aqui Olha o... É, vamos embora Sai voado Vamos torcer pros caras Não ficarem esperando a gente Porra, na moral Se os caras ficarem esperando Até agora Na moral, velho Na moral mesmo, velho Na próxima partida Eu vou matar o Gelli A gente pode Por dentro da água também O Vini É, mas é pior A gente fica mais Na desvantagem ainda, mano Não, mas a gente vai Por baixo da ponte Aí os caras não sabem Que a gente tá indo Tá ligado? Uma boa também Faz sentido A gente já vai sair Naquelas casinhas lá A gente sai por baixo E tem como até se proteger melhor E até melhor Porque agora se vier Ah, tem um barco ali, ó Tem um barco ali, ó Se vier algum retardatário aí Pra passar de carro Pela ponte Pode até pegar a gente No meio da ponte, mano E aí dá uma bosta Pou baixo Aí, ó Cantou um tiro aqui, cara Não sei se foi Aqui, galera Tem um barco aqui, ó Aonde? Ah, é? E isso aí Vem com atualização, então Não tinha barco no jogo Não, tinha sim, pô Lembra a primeira vez Que a gente foi jogar com o Freak E o Tino Falou do barco? Ah, é? É, ele falou Não lembro, não Mas o barco é meio nojento, hein Ah, só pra atravessar mesmo, véi Eu aqui, me mata Eu aqui, me mata Por favor Mano, vamos andar pra beiradinha aqui Só pra gente sair da zona vermelha, véi Pô, eu tô entrando aqui no barco já, meu querido A gente tá do lado Da zona vermelha, não Perdão, da zona branca Vai, véi Vem, que é o Gelli É o Gelli, né, véi Foi Pode ir embora Deixa eu ver Ah, ô Vínio Você não vai por aqui, mano Ó, por aqui, pelo outro lado Pelo outro lado Pelo lado direito Ful direito Isso, ful direito Passando por baixo da ponte A gente vai sair no meio de umas casas ali A gente vai ficar mais protegido, mano Tá, vai dando Vai guiando, então É só ir pra esquerda agora Quando você passa essas pedras aí Já fecha a esquerda Vai beirando a montanha Ful esquerda Beirando a montanha Isso 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 aí Isso aí mesmo Lá no final, ó A gente já pode Desabar Embarcar lá Olha o outro barco aí, ó Porra, tamo na zona vermelha, velho Que delícia, hein Hum, mas o jogo gosta de trollar, mano Meu Deus Vai dar ruim, hein Ih, merda Não, não vai dar não Vai dar não Só descer aí A gente desce aqui E sai o guardo correndo, cara Corre, filho Corre Daqui a pouco começa Pra não cair uma bomba na cabeça Eu nunca dei o azar de morrer pra uma bomba, cara Mas sempre tem a primeira vez, né Evatamente Evaporamente E outra coisa que eu descobri, cara Não adianta você estar dentro da casa não, tá A bomba cai e explode tudo Ah, é? É, mano Jesus Ai, ai, ai Jesus Galera, tem uma Eita Tem uma M16 aqui na No banheiro, cara Se alguém tiver precisando Eu preciso das balas dela Na verdade Que banheiro? Vem aqui, pô Pega aqui Ó, na casa que eu tô aqui, ó Aí, acabou, acabou Ah, beleza Deixa eu ver se é a mesma arma que eu tô É, isso mesmo É a mesma que eu tô O que é? Chuva, microusse Cadê? Eu tenho uma mira laser aqui sobrando Se alguém quiser Não, eu queria uma arma mesmo Que? O que é? Descente Ô, Vini Você precisa de uma arma, é isso? Não, eu tenho arma, mano Mas eu preciso de uma arma decente, mano Que minha arma é muito ruim É aquela Qual sua arma? A minha é aquela Microusse Ah, então troca comigo, pô Eu te dou uma aqui, pô Vem cá, ó Não, pode ficar aí, mano Eu acho que... Eu tenho uma M4... Não, cara Eu tô com duas M4-16, cara Pega aqui, ó Você vai ficar com essa merda 9mm aí Vai dar nada Cadê você? Aqui em cima Tira, hein Tira, hein Presta atenção Sério? Pô, a gente já tem que sair voado, mano Tem que sair voado Que a gente tá longe pra caramba de novo Não tá longe, não Tem uns carros ali, mano Tem um carro ali embaixo ali, ó Legal, o carro já volta aí Esse casaque é muito da hora Vou aproveitar, deve ter alguma coisa aqui Não Pô, combustível Bom Isso aqui é bala de quê? Sei lá Ah, ligadura Obrigado, ligadura 24 segundos Mano Galera, a gente tem que sair voado, mano Calma aí, filho Vou pegar o carro 17 16 15 14 Não, pô, dá tempo Eu sei que dá tempo O carro vai dar, mano O carro nem ia dar, não Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Fica na pista aqui Cheguei, cola aí, cola aí Bora, Vini Tô indo, cadê? Não quer tomar dano, não, Vini Entra aí, galera Tô entrando, tô entrando Boa aqui, já, mano Vai, vai, vai Vai, pra frente, Jelle Pra frente, Jelle Não é pra trás, não, meu querido É pra frente, Jelle Quê? Vai de queijo, meu querido Calma, pra onde? É aí mesmo, esquerda, Jelle Esquerda, esquerda Pera Aí, isso Vai pra esquerda Full esquerda, meu querido Esquerda, Jelle Esquerda, mano Isso Isso, vai reta aí Tô em reta Tá, tô alcançando já Valeu Vai parar o dano Vai pra esquerda, vai pra esquerda, Jelle Vai pra esquerda um pouquinho Pra não passar na frente dessas casas Pera aí Púfaro Vai pra direita, Jelle Vai um pouco pra direita Isso Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Pera aí Vai mais pra direita Vai mais Tem uma casa aí do seu lado Ah, essa parada aqui, ó Isso Caraca Caraca Ali, meu parceiro Ah, tem a mochila nível 2 aqui, hein Eu tô com a mochila nível 2 já Nossa, isso foi tensa Botar a gasolina no carro Ainda bem que eu peguei Ô, Didi Troca aqui comigo a parada, mano Por favor Pega aqui, pô Tô aqui dentro aqui, ó Se alguém precisar de ligar duro e eu tô com duas Tô com uma aqui Tô com nenhuma, na verdade Se alguém precisar Eu não tenho Tem munição pra ela? Não Eu não sei se é a 5 Olha, ó Ai, galera, 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 galera Tira, tira Tira, tira Tira, tira Obrigado, até Meu Deus Meu Deus Eu não consigo De onde? De onde estão tirando, mano? Lá do morro lá Sei lá, mano Pera aí Vem aqui pra dentro A gente fecha a porta Vocês tem ligadura, kit, sei lá, bebida? Eu tenho Ah, ligadura eu tenho Tem aí, já, ligadura? Eu tenho, pera aí O problema é não saber de onde que o tiro veio, né? Eu sei de onde ele veio Veio do norte O norte O norte Pô, mira 2x Ah, tá caindo Tá caindo um loot lá em cima Deixa eu ver como é que a gente tá no mapa aqui Ah, tá de boa Galera, a gente podia pegar o carro Achei o cara Achou? Achei ele Aonde? Pera aí Tá no... Entre o 15 e o 30 Do norte e nordeste É, mas só tem um Tem um só, tem um só Sai daí, Gelli Vai morrer, mano Tá pouca vida, velho Vem cá, Gelli Vem pra cá, Gelli Recupera aí, mano Você tem kit médico? Não, tem nada Eu vou jogar no chão aqui, ó Pega aí Recupera aí Pera aí Eu vou conseguir matar ele Não, recupera a vida Relaxa, relaxa Recupera aí Que merda é essa? Da onde? Ai, tamo tomando dano, mano Tem que sair, velho Vamos cair Ah, tá aqui fora Tá aqui fora Tá aqui fora Dois, dois, dois Dois, galera Dois aqui fora Dois aqui fora? É, dois aqui fora Já era, mano Morri, já Eles tão correndo Eles tão correndo Ah, já era Já era, mano Ai, mais uma vez Tomamos no cu Filha da puta Cara, é impressionante Como a gente é ruim Nesse jogo, cara Não é possível Morreu, mano Que bosta, velho Morreu? Tá mentindo? Cadê você? Ainda não, mas Eu morreu, ó Obviamente Tem um cara Tem um cara em cima, mano Tem dois aí Olha, já tão me atacando já Que merda, mano Na moral, velho Que bosta Você vai morrer pro gás, mano Não, não Já tô Já entrei na parada Morro mais pro gás, não Vou morrer pro cara Que vinha atrás de mim aqui Com certeza Tinha dois, mano Filha que eu tô Mas já era Pior que o Geli ficou tudo Com os kits médicos lá Lá Ah, mas Ah, foi o Vini que caiu Eu já até saí Achando que o Gigi tinha morrido Mas era o Vinicius Ou os caras morreram Isso devia ser igual O The Forest, mano Você só poder recolher Quantos você quer recolher Como assim recolher? Recolher, tipo Você não quer me dar quatro kits médicos Você vai me dar um? Ah, eu também acho, mano Eu acho que deve ter alguma coisa, mano Tipo, de quantos você quer dar Eu acho Não é possível, mano Faz sentido, não Putz, pior que Ligadura demora demais, mano Ih, pra não recuperar quase nada Era pra caramba Não Sondear em cinco segundos Meu Deus do céu Então não tem sossego, não, mano Você tá pertinho, mano O problema é que Olha o tamanho do ciclo agora Mano, o Gigi vai ganhar essa porra, velho Ó, nego aí, ó Ai, porra Depois que eu fui pro log Gigi, tá fechando, Gigi Tá fechando, Gigi Eu sei, mas e esse cara atirando em mim aí? Como é que eu vou fazer? Aí, ó Tô falando Vai, moleque, vai, moleque Corre, zigue-zague, zigue-zague Putz O cara me deu um tiro de Scar, mano Vá lá Tô falando Caralho Ficou no terceiro, mano Tinha na cagada Tinha mais seis pessoas vivas só Tava quase Mano, dava pra você ter ganho, velho Puta que pariu Não, dava pra gente ter ganho essa daí Na moral, mano Dava pra ter ganho, mano Ficou no terceiro, mano